E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Sérgio Soares, você está aqui no canal 50 Minutos Play. E eu quero falar também do bastão, olha gente, eu comprei esse bastão. É um bastão profissional. Eu vou pegar a caixa dele lá, porque a caixa está ali do lado. Aqui é a caixa, ele vem dessa caixa aqui, gente, ó. Monopode, monopode. Ó, e ele faz um trabalho bacana, ó. É profissional, tá? Você não vai ter mais aquele problema do... Está usando pau de selfie aí, e geralmente a câmera fica caindo, fica tombando. Esse aqui não, esse aqui, ele é super reforçado. Ele tem um controle aqui embaixo, ó, controle remoto, para você trabalhar. Foi isso que motivou, na verdade, eu comprar mais bateria para usar a minha câmera da Xiaomi. Olha, tem um regulador aqui, um botão que regula, ó. Você gira aqui, ele é cromado, é reforçado, tá? Você gira aqui, aí você coloca a câmera aqui. Deixa eu deixar aqui, fixar ele aqui. E aqui tem dois botões aqui embaixo que você vai girar, ó. Você gira para fixar a câmera. Esse parafuso, ele vai girar e a câmera vai fixar nele aqui. Gostei demais. Ó, coloca a câmera aqui e vou girar o parafuso embaixo agora, que é o que vai fazer o aperto do parafuso para ele fixar a câmera. Deixa eu ver se está pegando. Está pegando. Aí vamos girando agora, ó. Até ele apertar. Apertou, ó. E a câmera está fixa. E aqui tem um controle remoto aqui embaixo, ó. Um controlezinho que você clica para bater foto, ó. Tá? Acho que dá zoom também, ó. Tem mais e menos aqui, deve ser zoom. Não testei aqui o controle. Na verdade, não testei. E aqui as braçadeiras onde você vai, ó. É bem reforçado também, ó. E você vai, ó. Se regula ele do jeito que você quiser. Tem três braçadeiras, ó. Então, ele fica muito comprido, gente. Eu vou abrir as três aqui para você ver. Eu vou travar. Vou abrir a terceira agora. Ó. Olha a distância que ele vai. Ó. Não estou lembrado agora o preço, mas eu vou também deixar na descrição. para você aí, para você que quer comprar um desse daqui. E também comprei. Esse aqui eu não sei se foi no Mercado Livre, mas foi loja parceira também que comprei. Mas eu vou deixar também na descrição do vídeo. E vou deixar aqui também onde eu comprei. E o valor. Vou ver o valor que eu paguei dele. E vou deixar aqui na descrição para você também, tá bom? Então, isso aqui, na verdade, esse monopode aqui, que me motivou, que me incentivou a comprar mais baterias para usar essa camerazinha aqui, ó. Porque dá uma agilidade na sua filmagem. Uma câmera bacana, que filma Full HD, que filma em 4K, filma 2K. E agora com baterias reserva, vai ser show de bola. Vou fazer os vídeos bem bacanas aí, bem maneiros aí para você. E você vai também amar, você vai adorar. E você tem condições? Compra, compra equipamento aí para o seu canal. Fazer seus vídeos aí. Investe no seu canal. Começa a comprar equipamento. Aqui, ó. Minha camiseta aqui, logo dos 50 minutos. Mandei fazer agora. 50 minutos play. Mandei colocar play aqui embaixo. Então, é investir. Eu tenho cartão de visita. Eu tenho, é... Eu adesivei o carro. Meu carro tem o vidro traseiro. Estava adesivado um tempo atrás aí. Agora eu tirei. Mas eu vou adesivar outra vez. Então, é você investir. Eu estou querendo fazer muro na cidade. Pintar muro na cidade. Falando sobre o canal 50 minutos play. E eu quero investir. Eu vou ter retorno. Eu vou ganhar. Então, eu tenho que investir. É uma empresa, né? Eu abri empresa agora, há pouco tempo. Tá? É... Porque chega num determinado ponto que você tem que declarar imposto. Você tem que dar satisfação, sim, para a Receita Federal. Acho que é 1930, coisa assim. Não vou dar a base correta aqui. Mas você atingiu 1920, 1930 por mês. Você tem que prestar conta na Receita Federal. Então, chega um ponto que quando você vai fazer a sua declaração, você faz o carnê-leão. Aí os impostos, ele vai de 15% até 27%. Então, de repente, você abrindo a empresa, você pode abrir o MEI. Tá? É microempreendedor empresarial. Micro... É MEI. É MEI. Eu vou colocar também na discussão o que quer dizer MEI aí para você. Tá bom? E aí entra a questão do... Quando você vai fazer a declaração da Receita aí, você vai declarar. Você paga de 15% a 27%. Você abrindo o MEI, você paga um percentual bem abaixo aí. Se você, de repente, estiver ganhando direto, constantemente aí, um valor acima de R$1.900, você pode abrir o MEI. Você pode até mandar um limite de nota fiscal. Então, tem as vantagens, tá? E você paga, acho que é R$61,00 mensal, abrindo o MEI. E se você é no carnê-leão, você não vai pagar nada. Você paga só o valor lá que atingiu, por mês, atingiu R$1.900,00, se alguma coisinha lá. Aí você paga, no carnê-leão, você paga lá, na hora que você tiver a emitir a guia lá. Aí você paga o valor do imposto. Então, é investir, gente. É investir no seu canal. É fazer vídeos com prazer. É ser prazeroso, tá? Fazer vídeos tem que ser prazeroso. Não pode ser uma coisa forçada. Não pode ser uma coisa que você só pensa no ganho. Você tem que fazer por querer fazer. Você tem que fazer por gostar. Você tem que fazer por se identificar em ser criador de conteúdo, ser influenciador digital. O jeito que você quiser chamar, você pode chamar. Mas você tem que gostar de fazer vídeos, tá bom? Fico por aqui. Esse vídeo foi pra você. Especialmente pra você que tá iniciando aqui na plataforma do YouTube. Você que tá com o seu canal iniciando agora. Ou então você que já tem um tempo aí com o seu canal e tá pensando em investir em equipamentos. Tá aqui uma ótima opção pra você investir. E eu recomendo muito aí. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Tamo junto. Como eu sempre digo pra você. Tá de bem com a vida. Tá canal 50 Minutos Play. Forte abraço. Fica com Deus. Não esquece de deixar seu joinha. E caso não for inscrito, se inscreve. Vou ver até agora. Tchau. Tchau. Tchau.